Deus, boa noite. Pai, amanhã será um novo dia cheio de obstáculos e desafios. Nesta noite só tenho a agradecer por todas as bênçãos. Obrigado pela minha vida, pela minha casa e por todas as bênçãos sem fim. É maravilhoso sentir o seu cuidado e amor. Pai, nesta noite entrego meus sonhos e planos em tuas mãos, confiante de que tua vontade é perfeita e teu amor me acompanha a cada passo neste novo dia incerto que se aproxima. Que minha jornada floresça e se fortaleça a cada desafio. Que eu possa seguir em direção ao alvo que é Cristo Jesus, mantendo humildade e sinceridade no meu coração. Senhor, peço tua orientação em cada decisão que tomar hoje. Concede-me sabedoria para discernir o certo do errado e seguir o caminho que já traçaste para mim. Que a prosperidade flua em minha vida, abrindo portas para novas oportunidades de crescimento e realização de meus sonhos. Obrigado, Pai, por mais uma noite e por sempre ouvir minhas orações, por mais simples que sejam. Dá-me um novo dia e que vivamos sempre sob sua proteção e cuidado. Assim oro, entregando esta noite e minha vida em nome de Jesus. Amém. Deus, boa noite. Pai, amanhã será um novo dia cheio de obstáculos e desafios. Nesta noite só tenho a agradecer por todas as bênçãos. Obrigado pela minha vida, pela minha casa e por todas as bênçãos sem fim. É maravilhoso sentir o seu cuidado e amor. Pai, nesta noite entrego meus sonhos e planos em tuas mãos, confiante de que tua vontade é perfeita e teu amor me acompanha a cada passo neste novo dia incerto que se aproxima. Que minha jornada floresça e se fortaleça a cada desafio. Que eu possa seguir em direção ao alvo que é Cristo Jesus, mantendo humildade e sinceridade no meu coração. Senhor, peço tua orientação em cada decisão que tomar hoje. Concede-me sabedoria para discernir o certo do errado e seguir o caminho que já traçaste para mim. Que a prosperidade flua em minha vida, abrindo portas para novas oportunidades de crescimento e realização de meus sonhos. Obrigado, Pai, por mais uma noite e por sempre ouvir minhas orações, por mais simples que sejam. Dá-me um novo dia e que vivamos sempre sob sua proteção e cuidado. Assim oro, entregando esta noite e minha vida em nome de Jesus. Amém. Deus, boa noite. Pai, amanhã será um novo dia cheio de obstáculos e desafios. Nesta noite só tenho a agradecer por todas as bênçãos. Obrigado pela minha vida, pela minha casa e por todas as bênçãos sem fim. É maravilhoso sentir o seu cuidado e amor. Pai, nesta noite entrego meus sonhos e planos em tuas mãos, confiante de que tua vontade é perfeita e teu amor me acompanha a cada passo neste novo dia incerto que se aproxima.